Vamos acompanhar agora o incrível teste prático dessa super ferramenta DMC-100 da FNIRS diretamente no off-grid, dia em que o Cababon completa 43 anos e resolveu trazer esse super teste para os amigos do canal. Vamos agora acompanhar. Vejam pessoal, já quero mostrar na prática aqui para vocês esse alicate amperímetro bidirecional da FNIRS para a gente já testar imediatamente aqui no nosso sistema de energia solar off-grid. Esse alicate, além de dezenas de funções, ela tem a capacidade de medir a corrente, tanto na hora da recarga do banco de baterias, quanto na hora da descarga, e ainda registrando o pico máximo e mínimo de corrente. Essa função também vai se repetir nas leituras de tensão, dentre outros parâmetros. Então já quero para mostrar de cara aqui para vocês. Esse aqui também você não vai gastar com pilha, pois ele possui bateria recarregável, você vai recarregar com uma porta USB-C e vamos fazer todos os testes na prática. Mas vamos olhar. Nosso sistema off-grid está consumindo aqui agora 26.4 amperes. E isso é um sistema de 24 volts com a tensão do banco em 26.2. Mais ou menos uns 900 watts. Eu vou colocar aqui o alicate amperímetro DC entre o barramento e o inversor e vocês vão ver que nesse momento ele está extraindo aqui 26.8 amperes. Vou tentar aproximar mais aqui. Vejam, aproximei mais aqui e ele puxando aí 26.8 amperes. Agora a gente vai reduzir nossa carga aqui, vamos desligar nossa carga máxima e vamos observar o movimento contrário aqui no alicate, o movimento aí da corrente elétrica. Vou diminuir nossa carga aqui no sistema e a gente, ao invés de consumir aí quase 27 amperes, a gente começou a enviar 9.15 amperes ao banco de baterias. Ou seja, agora a corrente está positiva em relação ao banco. Só que no alicate, eu vou tirar aqui do fio que ligava no inversor e a gente vai conseguir ver os índices gravados no nosso alicate amperímetro DC da FNIRSE. Vejam, a mínima corrente aqui foi 27.24 quando ele estava negativo, saindo do banco de baterias e até o momento que a gente retirou o alicate, a máxima foi 9.98 que foi a corrente positiva quando entrou ao banco de baterias. Então esse alicate também permite você monitorar o comportamento do seu sistema off-grid na prática com placas solares ligadas, com cargas ligadas para você fazer análise de pico. Quando a corrente atingiu o máximo de recarga e o máximo de descarga no seu sistema, dentre outras funções. Vamos verificar agora o teste de tensão também? Mas antes do teste de tensão, pessoal, eu quero fazer um teste de pico aqui com o motor. Eu vou ligar um aspirador, um motor aqui no nosso sistema, e vamos tentar registrar o pico na partida desse aspirador e ver se vai passar aí do consumo máximo já registrado. Vamos lá? Nós notamos que durante o pico aí do aspirador, a gente notou que a corrente passou dos 40 amperes. Vamos ver se ficou registrado aqui o nosso pico de consumo. Vejam, pessoal. Negativo em menos 44,08. Ou seja, esse alicate vai registrar tudo o que aconteceu no nosso sistema off-grid de pico, corrente máximas e mínimas. Agora, voltando para a gente fazer o teste de tensão, pessoal, conectei as pontas de prova que já vêm no próprio alicate. Colocamos aqui na função medição de tensão contínua, voltagem corrente contínua, e vamos fazer o teste, e ele também promete fazer o registro dos picos máximo e mínimo também de tensão. Vamos aqui medir a tensão do nosso banco nesse momento, com a carga aí de quase 900 watts ligada em nosso sistema off-grid. Vamos conectar a ponteira de prova aqui no negativo e no positivo. Registramos aí uma tensão já de 26,37. Vamos retirar aqui. Ele já guardou a máxima tensão registrada, 26,46. E vamos também tentar agora fazer outra medição sem carga, com a tensão mínima, para verificar como vai ser esse registro. Vamos aqui desligar a carga. Desligamos a carga pesada aí do nosso sistema. Vamos ver se ele vai registrar essa variação de tensão. Começou a subir aí para 26,74. Ele já vai registrando a cada hora que sobe. E essa tensão mínima aqui, pessoal, a gente verifica que é uma leitura negativa. Vamos inverter aqui os polos da medição. Vamos colocar a ponta de prova no terminal negativo. A ponta de prova positiva no terminal negativo. Quando ele registra a tensão inversa, quando eu medi aqui inverso, aí ele registrou essa tensão mínima. Então a gente vê que o mínimo aqui, no caso, é quando ele reconhece a mudança de polaridade. A gente inverteu a polaridade das ponteiras e ele registrou como se fosse uma tensão negativa. Então não é o mínimo de tensão que passou os terminais da ponteira quanto à mesma polaridade. Mas sim quando a gente inverte a polaridade, ele reconhecendo como se fosse uma tensão negativa. Agora vamos conhecer todas as funções desse alicate, amperímetro, DC, multímetro, capacímetro, frequencímetro, entre outras funções. Mas antes vamos testar mais uma função aqui, aproveitando que estamos ao lado do nosso off-grid. Vamos aqui modificar nossa tensão para corrente alternada e vamos fazer aqui a leitura de uma saída do nosso sistema. Vamos medir aqui. Nós temos já 125 volts corrente alternada. Vamos verificar se além da corrente ele dá mais alguma função. Vamos mudar para o gráfico aqui. No gráfico ele já mostrou aí a elevação de tensão. Então, retiramos aqui a ponta de prova, ele já cai imediatamente. Agora com ele aqui na bancada, pessoal, nosso alicate amperímetro, bidirecional, AC, DC, com inúmeras outras funções como frequencímetro, capacímetro, multímetro, outras que vocês vão conhecer agora. Recebi aí o nosso DMC100 da FNICE, esse que eu acabei de fazer os testes com vocês. E agora vamos conhecer de forma rápida as outras funções dessa máquina. Primeiro, um alicate que você não vai gastar com pilhas. Ele é totalmente recarregável. Você vai carregar esse alicate utilizando aqui o conector USB-C num carregador de celular comum. Vai levantar aqui a tampinha, fazer a conexão e já colocar para carregar e utilizar por muitas e muitas e muitas horas e muitos dias aí com apenas uma recarga. Não é o primeiro equipamento da FNICE que eu utilizo. Antes mesmo do canal, a gente já utilizava as ferramentas. Eu já comprava, já era consumidor da marca. Já tinha adquirido meu primeiro multiteste na época do TC1. Já tinha adquirido meu osciloscópio de bancada da marca. E depois tive a felicidade de começar a fazer alguns testes de outras ferramentas da FNICE aqui no canal. Diz que fiquei muito alegre porque como consumidor, eu sempre procuro as melhores marcas para me gastar meu dinheiro com ferramenta boa. Nosso trabalho com eletrônica, com bancada, com conserto, a gente precisa de equipamentos de precisão para poder trabalhar e nos auxiliar. Então, eu sempre utilizei aí ferramentas da marca. Mas vamos logo ao alicate aqui em questão, o DMC100. Nessa caixinha aqui, acompanhando o cabo de carregamento, manual e a ponteira de prova que a gente vai utilizar para alguns testes. A gente já fez aí o teste de corrente, medição de corrente bidirecional DC. Também poderia fazer de corrente alternada, ele é DC e AC. Medição de tensão também já fizemos, DC e AC. Vamos agora conhecer os outros testes aqui como frequencímetro, edição de resistência, de diodo, de capacitores, teste de continuidade. Ainda tem uma lanternazinha aqui para auxiliar vocês em algumas funções aí quando necessitar. Também bacana explorar que ele tem dois modos de exibição. Esse modo aqui, modo padrão e um modo gráfico, quando você vai acompanhar as medições, ele fazendo um gráfico como se fosse um mini osciloscópio. Tem aqui preferência para dois modos. Vamos já partir para o primeiro teste aqui, pessoal. A gente vem navegando aqui nas funções. A gente está aqui na medição de corrente, corrente contínua. Se eu clicar aqui em mode, eu alterno para a corrente alternada. Novamente voltei para a contínua. Se eu for navegando aqui, vou para a medição de tensão volts, corrente contínua, volts, corrente alternada. Resistência, ohms ou aqui modo sonoro. Voltei aqui para teste de diodo e para resistência. Continuando, capacímetro. Vou aqui escolher a escala ou o gráfico. Voltando aqui para o modo de exibição anterior. Temos aqui o freqüencímetro. A frequência vai de 9.99 Hz a 9.99 kHz, que dá 9.99 MHz, quase 10 MHz de leitura. E as medições da aproximação, NCV e a viva aí. É onde a gente vai tocar e descobrir qual a fase de uma tomada da instalação. Vamos ver isso aqui agora rapidinho na prática para você terminar de conhecer essa super ferramenta. Essa corrente a gente já mediu, a tensão a gente já mediu. Vamos aqui para o modo de resistência. Vamos aqui, medir um resistor. A ponteira de prova já está conectada. Aqui a gente tem uma resistência de... Deixe-me dar uma verificada. Acho que é 8K2. Vamos dar uma conferida aqui na função de multímetro do alicate. Vamos dar uma verificada aqui. Vamos tocar aqui no componente. E exatamente a 8.153 kΩ. Ele é um de 8.2. É isso a tolerância, a sua variação. E medindo os resistores aí dentro da sua tolerância. Vamos colocar aqui na função de diodo. Para verificar aqui. Vamos lá. Modo. No próprio menu da resistência, a gente chega aqui no modo de diodo. Vamos colocar aqui o alicate na bancada. E vamos medir aqui mais um componente eletrônico. Ou seja, um alicate multifuncional, um multiteste. Temos aqui a leitura da tensão do diodo. Mostrando corretamente. Leitura inversa. Não vai mostrar nada. Temos aí o teste de continuidade. Através do sinal sonoro. Para a gente detectar um curto aqui. Uma trilha. Um teste de continuidade. Agora vamos verificar um teste de capacímetro. Vamos alterar aqui. Para testar a capacitância de um capacitor. Lembrando que ele vai na escala até de... Entre 9.99 NF a 9.99 MF. E a gente vai pegar aqui um pequeno capacitor eletrolítico de 4,7 UF. E vamos fazer o teste aqui no nosso multiteste. Nosso alicate DMC100. Vamos lá. Vamos verificar aqui. Vamos medir aqui e mostrar para vocês. Aqui pertinho. 4,4 UF. A medida do nosso capacitor dentro da faixa de tolerância. A gente está com medida nominal 4,7 UF. Indicando aqui no teste 4,4. Ou seja. Mais uma função para um super equipamento aqui. Vamos agora dar uma conferida aqui no frequencímetro. Medindo a frequência da rede aqui. 127 volts. Vou puxar aqui uma tomada. Energizada. Para próximo aqui do nosso alicate. E vou posicionar aqui de uma maneira. Para que eu não levo um choque. E a gente consiga ver a frequência certinha. Vamos agora fazer a medição da frequência. Com cuidado aqui para a gente não fechar um curto aqui. No terminal 127 da tomada. Vamos apertar aqui com cuidado. Cavadinho aqui pessoal. 60 hertz. Estou mexendo muito. Aí fica tremendo. Mas já deu para ver. 60 hertz aqui. A frequência da rede. Vamos agora para o outro teste aqui pessoal. Para a gente medir aqui a linha viva. A gente tocou no neutro. Não apita. Tocou na fase e lapita. Aqui no teste de linha viva. Neutro. Fase. Ele indica na hora. E se eu quiser fazer um teste sem contato. Eu mudo aqui para NCV. No contato. Deixa eu voltar aqui. Modo NCV. Quando eu aproximar. Ele vai detectar. Que tem corrente aqui. E vai indicar para a gente. Mesmo sem ter um contato direto. Conseguimos medir tensões. De até 750 volts corrente alternada. E até 999 volts corrente contínua pessoal. E a corrente medida aqui. São de 600 amperes máximo. Que a gente consegue medir com esse alicate. Ou seja. É muita corrente. Dá suficiente para a gente medir muita coisa. O link desse produto. Para quem quiser conhecer. Está na descrição do vídeo. Na loja oficial da FNIC. Excelente produto. Lembrando. Que cada função. Aqui que a gente apresentou. Você vai ter dois modos de visualizar. Esse modo clássico aqui. Vamos colocar aqui. Só para relembrar. Na medição de tensão. Voltagem corrente alternada. A gente tem essa leitura normal aqui. Onde a gente pode fazer a verificação. Através do visor do dígito. Ou se eu segurar aqui no modo. No botão mode. Eu vou para o modo gráfico. E aí eu posso acompanhar aqui. Fazendo leitura como se fosse um osciloscópio. Um pequeno gráfico. E esse gráfico está disponível aí. Em todas as funções. Você vai alternar no modo. Essa foi mais uma excelente ferramenta aí da FNIC. Nosso alicate amperímetro. DC bidirecional. DMC100. Com muitas funções. Com vários testes de componente. Integrado no mesmo equipamento. Chegou. Chegou. Chegou meu povo. Chegou aí o alicate amperímetro. DC bidirecional. É AC. É mutim. É frequência. É capacita. É um monte de coisa que a gente trouxe aí. Para os amigos do canal. Muito importante. Sempre trazer novidades. Trazer ferramentas. Que a gente utiliza no dia a dia. Aperfeiçoando. Se vocês observarem. O meu primeiro alicate amperímetro. Até hoje. Chegando nesse aqui. A evolução das funções. A precisão. É bastante grande. Então aos poucos. A gente vai evoluindo. E trazendo aí o material. Para que os amigos conheçam. É assim que a gente vai. Conhecendo o que tem. De bom e de novidade no mercado. Gostou do vídeo aí. Dos testes do canal. Taca o like. Taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber as notificações. Para quando o vídeo subir. Você pedir o salve. Assistir as vídeo. Aulas gratuitas aqui no canal. A gente não vende cursinho. O canal vai fazer. Quatro anos aí. De muita luta. Muita correria. Não sei até quando a gente vai ficar aqui. Mas. Estamos tentando cumprir nossa missão. De trazer aí o conhecimento para vocês. Para a gente parece fácil. Mas é cansativo. A gente trabalha até 5, 6 horas. Chega em casa. Larga a família. Vem gravar. Hoje é meu aniversário. Ainda estou fazendo esse vídeo. Se você acha que o caba bom merece aí. Levar a mulher para comer uma pizza no canal. A gente está deixando aí. O fixo do canal. Para você querendo. Dar um real aí. De presente. De ajuda. Seu amigo. Para levar a esposa para comer uma pizza. Fica à vontade. A gente vai ficar muito grato. O sacrifício aqui é grande. Nada é fácil. E vamos continuar aí nessa luta. Pois é. Vocês viram aí. O alicate da FNIC. Muito obrigado. Por enviar aí o canal. Para a gente fazer esse teste. Apresentar aos amigos. E aqui. Os caba bom. Vocês primeiro que garantiram o salvo no vídeo anterior. Mas antes. Não se esquece também. Sobre o sorteio das estações. Dia. Acho que é quarta-feira. Dia 30. Já é o sorteio. É o resultado. Assim que sair. Eu já divulgo no canal. Quem é o vencedor. Dessa vez. Eu não fiz a lista prévia. A classificação. Eu deixei a lista original. Só fiz filmar. Dia 15. Fechou a lista. Do dia 15 para cá. Quem escolheu o comentário. É apagado. A gente avisa e apaga. Porque encerrou dia 15. Quem escolheu a centena até dia 15. Está participando. Quem não escolheu. Quarta-feira. Dia 1º. A gente já abre dessa daqui. Essa é a C50S. Se eu não me engano. A gente já abre para você. Ir lá. Escolher e já participar. Eu vou esse ano. Quatro estações. Só esse ano. A gente já entregou uma. Poucos meses atrás. Já vai entregar outra agora. Já vai abrir o sorteio dessa. E tem uma estação top até dezembro. Mas vai ter outra. Estou dizendo quatro. Fora o que aparecer aí. Que a gente vê que consegue sortear para os membros do canal. Então você quer participar do sorteio do canal. Esteja inscrito. Se torne membro. É um picolé por mês. R$7,99. Hoje os membros ajudam para que a gente continue aqui. Então só tenho a agradecer a todos vocês. E vamos deixar aqui o salve. Chegue, 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 chegue. Cadê o sininho? Aí eu peguei o sininho. Esqueci o sininho. Vamos lá. Nosso amigo pediu um salve para todos os amigos de Orléans. Santa Catarina. Grande abraço. Grande abraço ao amigo João Paulo de Uberlândia, Minas Gerais. Nosso amigo Leandro Carvalho de Guarabira, na Paraíba. Grande abraço ao nosso amigo Sérgio Ferreira, Tribobal São Gonçalo do Rio de Janeiro. Grande abraço ao nosso amigo Reginaldo Gomes, Atalé, Minas Gerais. Grande abraço ao Douglas Oliveira de Santo André, São Paulo. Pois é, hoje mais uns cabelinhos brancos. Graças a Deus. Porque se a gente não estivesse comemorando na resta do aniversário, é porque a gente não estava vivo. Então se a gente está aqui envelhecendo mais um pouquinho com os amigos, é porque Deus concedeu mais um aninho de vida. Grande abraço a todos. Vamos ver se a gente leva a mulher para comer uma pizza.